Fala galera, Breno Sobrinho aqui de novo e dessa vez com esse super kit de filtro ND pra esse cara aqui, meu DJI Avata 2. Vou abrir ele aqui rapidão pra gente ver o que vem dando a caixa. E esse kitzinho vem com seis filtros, um filtro UV pra filtrar os raios solares, pra melhorar a qualidade do vídeo, a qualidade das cores. Além de vir o filtro polarizador e o filtro UV, ele ainda vem com mais quatro filtros pra você calibrar a câmera do seu drone e utilizar o seu drone em qualquer horário do dia, com a qualidade excelente. E esse filtro aqui é muito simples de colocar aqui na lente do drone, você nem precisa nem retirar a lente, é só encostar aqui, fazer uma pressãozinha. Tá encaixado, você escuta um estalinho e pronto, já tá encaixadinho. Filtro ND no lugar, bora pro alto. Vou subir o drone sem o filtro ND, ó, pra depois você ver a diferença que faz esse filtro ND da Kinef Concept no nosso Avata 2. Bora lá? Bora lá? Tchau. Então se você quer melhorar a qualidade dos seus vídeos, não tem jeito. Você tem que usar um filtro ND de boa qualidade como esse da KNF para você ter aquelas imagens cinematográficas que nem essas que vocês acabaram de ver. Vou deixar um link na descrição com o cupom de desconto de 12% em todo o site da CampFate para você adquirir aí o seu filtro ND para o seu drone. E é isso. Até a próxima.